Isto é reggae, isto é Pedra de Verdade Sequência Ângelo Rui Ângelo Rui O gladiador das pedras O que você sempre gosta Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho sem nada E também sem dinheiro Amava as princesas A mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada a saber Quando viu o outro amor E com ele foi viver A seu fosso um carpinteiro E você é princesa Eu sem dinheiro E você com a nobreza Fica meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria O conto de fosso um carpinteiro Sozinho sem nada Sozinho sem nada E também sem dinheiro Amava as princesas A mais linda da terra Mas tinha certeza E nada era pra ela E nada era pra ela E você é princesa E você é princesa E eu sem dinheiro E você com a nobreza E eu sem dinheiro Fica meu benzinho Se você me amaria Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria O conto de fosso um carpinteiro E o carpinteiro Sozinho sem nada E também sem dinheiro Amava as princesas Amava as lindas da terra Mas tinha certeza E nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu um outro amor Comigo casaria E com ele foi viver A seu fosso um carpinteiro E você é princesa E você é princesa E eu sem dinheiro E eu sem dinheiro E eu sem dinheiro E você com a nobreza E cava meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho 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 Legenda por Sônia Ruberti